Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos a correção da atividade de arte da semana passada, tema da aula, palhaçaria, páginas 86 a 90, vamos lá. Bem, no número 1 era para observar as imagens e escrever como essas situações poderiam ser encaradas com humor e alegria. Eu coloquei umas frases divertidas de acordo com cada imagem. Adivinha quem chegou para fazer a mamãe mariar arrumando a casa? O bebezinho que espalhou todo o brinquedo no chão. Vou me esconder aqui, assim ninguém me acha, o cachorro que está embaixo de algumas roupas. Observe a situação abaixo e escreva como você poderia reagir a ela com humor. Não estudei, vou desenhar corações para alegrar minha professora. Pense em algo que você não gosta em você e depois escreva o motivo. Não gosto do meu cabelo, pois ele é muito volumoso. Agora, criar uma forma de encarar com humor o que você não gosta em você. Escreva aí como isso pode acontecer. Ah, se alguém perguntar por que eu não gosto do meu cabelo, Ah, meu cabelo bandido, porque se ele não está preso, está armado. Uma frase humorada. Descreva uma situação que você viveu e não gostou. Ah, que eu vivi e não gostei, levei um tombo no meio da rua. E agora escreva algo com humor que esteja relacionado à situação descrita na questão anterior. De maneira que você possa encará-la de outra forma. Ah, pior do que cair é alguém te levantar rindo muito. Foi isso mesmo que aconteceu. Eu levei um tombo no meio da rua e a pessoa que me levantou, me levantou rindo muito. Eu até esqueci da dor, porque ele ria tão engraçado que eu acabei rindo também. Essa pergunta eu vou deixar direcionada e pessoal a vocês. Legal seria que nos grupos do WhatsApp vocês debatessem um pouco sobre isso. Então, lá no grupo do WhatsApp, a gente se reúne para poder tirar dúvida. Escreve lá um momento coletivo desagradável que você viveu com a sua turma da escola. Ah, o número 8 é para você desenhar e contar aos colegas como poderia ter encarado essa situação com alegria. Então, primeiro vocês vão debater e colocar para mim e para a sua professora. Quem é da turma da tia Fernanda vai debater com a tia Fernanda. Quem é da turma da tia Gisele com a tia Gisele. E vamos debater essa situação que aconteceu e que não foi agradável. Vou deixar aqui uma dica. O coronavírus, isso não foi legal, né? Porque ficar em casa é muito chato. É muito melhor estar na escola com nossos amigos e nossos professores. E o que a gente pode fazer para lidar com isso aí, com humor e alegria? Bem, vamos colocar na realidade. Estamos nos falando sempre pelo WhatsApp. Estamos nos dando apoio, nos dando força. Alguns contam piada, não é verdade? Então, vou esperar lá no WhatsApp, hein, pessoal? Quero ver quem vai lembrar de colocar a número 7 e a número 8 para a gente debater no grupo. Beijo no coração de vocês e até a próxima correção. Tchau, tchau!